oi pessoal tudo bem? Não, hoje não é blog, não é sobre Las Vegas, não é sobre restaurante, sobre o que que é meu Deus? Sobre receitas! Vocês vão me perguntar, você sabe cozinhar Giovanna? É de comer? Eu só sei comer, você sabe cozinhar? Eu? Já falei pra eles que eu sei. Só pipoca né? Miojo, miojo, pipoca e miojo, pode contratar que eles sabem, mas vocês vão me perguntar, o que que vocês vão cozinhar hoje? Vou contar pra vocês, lá no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês nos acompanharem, eu comentei de um bolo que eu fazia na minha infância com a vizinha minha, e o bolo, ele é um bolo mesclado com formigueiro e topo de leitura, o bolo assado, pegou essa? Bem gorduroso, com bastante açúcar, bastante carboidrato, se você está de dieta, continue assistindo, mas esse bolo não é pra você. Então, eu vou falar pra vocês agora, o que que vocês vão precisar e as quantidades. Você vai precisar de 4 ovos, 100 gramas de manteiga, meia colher de café de extrato de baunilha, 360 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de mescal, uma pitadinha de sal, um limão, 400 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento, um pouquinho de granulado, uma lata de leite condensado, 240 ml de leite. Você vai precisar também de uma peneira, maior que essa né, obviamente, porque esse daqui é do tamanho do meu nariz, e eu não sei como é que eu vou peneirar as coisas aqui, mas vai dar tudo certo. Vai precisar também de um ralador para o limão, mas pegue aquele maior, que é aquele ralador de queijo, entendeu? Não, esse, mas vamos ver, acho que vai dar certo. E o principal, a forma do bolo, senão não teremos bolo, não é mesmo? Mas é isso, bora? Pra começar o bolo, você coloca todo o açúcar numa tigela, o extrato de vanila, que tá tipo uma titica, quase nada, a manteiga, o sal, que colou no pote, e as gemas, vou separar as gemas e já volto. Eu separei a clara da gema e coloque as quatro gemas aqui. Bata tudo até ficar bem cremoso. Ok, bati, e agora? Nem eu sei. Agora a gente se limpa, né, porque fez uma zona. Pronto, bati, juntei tudo, ficou essa massinha. E agora, precisamos acrescentar o leite. E o Ismael tá querendo comer, né, que vocês podem ver. Talvez esteja ficando gostoso, que é o meu cachorro vai comer. Vamos lá, vamos botar um pouquinho de leite e bora mexer. Tá, tá com uma carinha melhor, o que vocês acham? Tá, ó, tá melhorzinho, não é mesmo? Eu achei. Bom, agora vamos ver que vai a próxima parte. Eu sei que não tá parecendo tão bonito, que tá parecendo meio... Nem eu tô gostando da cara, mas... Tô com uma esperança de que vá dar boa. E vocês, comentem aí se vocês acham que vai dar boa ou vai dar ruim. Vamos lá, agora peneire a farinha. Agora mexemos. Agora a gente vai pro último, a última porçãozinha de farinha, né? A gente demorou três horas. Agora vamos bater a última porção da farinha. Tá ficando tão bonito. Pra primeiro bolo, assim, grandioso, eu acho que tá maravilhoso. Mas fiquinho com a gente até o final pra saber se ficou gostoso, porque o bonito eu acho que vai ficar, né? Não sei também, pode ser que não solte da forma. Esperamos que sim. É, não é, senhora Beto. Vamos bater a última batida. Depois de bater toda a farinha, coloca o fermento. Vai espalhando, espalha, 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 espalha. Nossa, quanto fermento, hein? Esse bolo é bom crescer, porque se não crescer, não sei. Vamos lá, agora mexe com a colher. Vem com cuidado, porque isso vai fazer o seu bolo crescer. Ai, olha essa massa, gente. Por favor. Essa massa tá muito linda. Reserve essa massa linda e maravilhosa. E pegue outra tigela igual a essa, pra bater as claras em neve. Agora o que você vai precisar é das quatro gemas, que a gente já tinha separado no início. Uma tigela maior que essa, no caso, né? Porque senão vai voar tudo até Porto Alegre, vai chegar. Coloca aqui. Uma dica é, bata as gemas até elas querem duras. Não dura, né, gente? Igual isso aqui, né? Mas dura a ponto de você virar o prato e ela não cair. Segundo a minha mãe. Tô com medo de virar o prato e cair tudo. Mas é realidade. Vamos lá, foi! Pronto, batemos as claras. Gente, tô com medo. Agora eu teste pra ver se as claras estão boas. Se eu virar de cabeça pra baixo e cair, ferrou. Se não, tá bom. Ai, for sempre por mim. Ai, tô com medo. Tô com medo de virar de... Não caiu, gatinho, tá? Ai, tá bom. Vamos lá, vamos pro próximo passo. Agora você vai pegar essa clara que ficou maravilhosa, com essa massa linda e fofinha. E vai misturar com uma colher. Mistura. Coloca um pouquinho. Vai misturando. Mas mistura com muito cuidado. Essa clara em neve é que vai deixar o bolo daquele jeito que a gente gosta. Bem fofinho. Pra tomar no chá da tarde. Sabe aqueles bolo fofinho, quentinho, gostoso? Depois que você mexe bem e a clara fica, né, direitinho, você pega e separa metade da massa, ó. Ficou bem bonita a nossa massa. Metade da massa a gente põe em outro pote. Por quê? Como o bolo é mesclado, em uma delas a gente vai colocar o chocolate. Agora, pegue um ralador decente, não igual o meu, né, gente? Porque isso aqui não é ralador, vocês estão vendo. E coloque em uma das metades, na metade que não vai o chocolate, você coloca a casca do limão ralado. Raladinho, bem pequenininho. Não esses pedaços aqui, tá? Menor. Bom, já ralei o limão. Então, nessa parte aqui, que é a parte branca, eu vou jogar um pouquinho só de granulado, assim, ó. Pra ficar com uns pedacinhos de granulado. Que eu me lembro que esse bolo, na época, tinha também granulado, então ele era formigueiro e mesclado. E agora, nessa parte aqui, que é a parte do chocolate, você peneira o chocolate aqui e vai mexendo. Eu tava falando com a minha mãe e ela acha que o tanto que eu falei pra vocês no início da receita é muito. Então, a gente vai botar só a metade, vai ver se fica bom. Se achar que precisa de mais um pouco, põe mais um pouco. Ó, já coloquei a metade e ó como já tá ficando bem escuro. Acho que toda a quantidade que eu falei pra vocês é muita. Bate que bate, batendo chocolate, bate que bate, batendo chocolate. Agora, vamos mexer aqui o branco com limão. Pra vocês terem também a parte branca com limão misturadinha. Olha que coisa mais linda. No início, vocês imaginavam que ia ficar assim, desse jeito? Não, nem eu. Só tudo tem futuro, gente. Tudo tem futuro. Até ele. Depois que você mexeu todos os ingredientes, agora você vai pegar a forma. Pode ser qualquer tipo de forma. Você vai untar com manteiga e farinha de trigo. Então, eu derreti só um pouquinho a manteiga pra ficar mais fácil de passar. Mas passem bem, porque é onde vocês não passarem, vai grudar essa massa. Eu peguei um papel, né, botei a manteiga. Ó, já untei bem a forma. E lembrando, se você tiver pincel de cozinha, põe um pouquinho de óleo e vai untando. É mais fácil pra untar esse tipo de forma, porque vocês estão vendo que tem várias ondinhas. Então, com o pincel é bem mais rápido e você vai conseguir entrar lá naqueles buraquinhos. Agora, eu vou botar a farinha de trigo e você vai batendo assim, ó. Onde a farinha não grudar é porque você passou mal a manteiga. Ó, untei bem untadinho. E agora, você pega um pouco do preto, dá um girinho. Põe um pouco do branco, dá um girinho. Põe um pouco do preto, dá um girinho. Pra ficar bem mesclado com um desenho bem legal e diferente. Então, vamos começar agora com o preto. Ah, lembrando, já deixei o forno a 180 graus Celsius. Então, tô deixando... Eee, obrigada moço. Agora, bora colocando... Vamos fazer agora a brincadeira. Acho que essa é a graça de fazer o bolo, né? É a gente fazer uns desenhos legais. Ó, já fiz até aqui em cima. Ó, vou botar a última parte agora que eu deixei pro preto. Ó, vou botar aqui. Hum, delícia! Sério, gente, tá muito bonito meu bolo. Nunca imaginei que fosse ficar tão bonito. O bolo, olha que lindo esse bolo! Tá maravilhoso! Lindo! Agora, o forno já aqueceu. Então, a gente vai colocar o bolo aqui dentro por 30 minutos. Então... Na verdade, a gente vai ter que ficar cuidando o tempo do bolo. Mas é em torno de 30 a 45 minutos. Tem mais 3 minutinhos, porque tinha uma partezinha que não estava pronta. Mas agora... Hum... Agora acho que tá... Tá pronto. O que vocês acham? Tá com caldo de bom, hein? Quero essa parte ali que não estava... Ó, limpinho. Limpinho. Uhum. Nenhuma parte. Hum... Agora... Acho que tá pronto. Vamos desenformar pra ver se eu untei direitinho este bolo. Agora a gente vai desenformar o bolo. Então eu peguei esse prato. Vou colocar aqui em cima. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu não consigo esperar para o bolo esfriar. Segundo minha mãe, é mais fácil pra desenformar. Mas se você tem medo de desenformar, deixa esfriar um pouquinho. Mas a gente vai no quente mesmo. Bora. Bora. Ai, um, dois, três e... Uh! Eu senti que caiu. Vamos ver se ficou um pedaço lá em cima. O que vocês acham? Ai, já comenta aqui nos comentários. Se vocês acham que vai ficar bonito. Se caiu todo o bolo. Se ficou uma metade em cima, metade embaixo, metade dos lados. Tô com medo. Vocês tão comendo? Porque eu tô. Ai, vamos lá. Eu senti que caiu alguma coisa. Só não sei se veio o bolo inteiro. Vamos lá. Um, dois, três. Já gostam, amores? Uh! Olha, saiu inteirinho. Uau! Saiu! Tá? Tá, 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 tá. Bonito não tá, né? Mas assim, acho que gostoso deve tá. Hum, dá uma cara de gostoso. Ó, esse tá ali, tá cheirando. Agora, sabe o que eu vou fazer? Como essa parte eu não achei que ficou tão bonito, eu vou virar ele. Hum, ok. Agora, agora que ela vai ferrar com o bolo. Ó, pronto. Uuuu! Agora sim. Agora sim, Juan. O que vocês acham? Meu primeiro bolinho assim tá bonito, né? Uhum, nossa, muito bom. Uau! Agora, eu vou falar pra vocês. Tá com cheiro... Tá com cheiro delicioso, né? Dicioso, uhum. Pra quem não gosta de bolo tão doce, eu não recomendo colocar o leite cano assado. Come assim, do jeitinho que tá quentinho, que vai ficar uma delícia. Mas, como eu quero relembrar o bolo do meu passado, que eu lembro eu e minha amiga sentado numa mesa, o bolo era quadrado, né? Naquela forma quadrada. A gente pegava o gato e ia... Ia furando... Com bastante furo e jogava o leite cano assado em cima pra ficar bem molhado de leite cano assado. Então, eu vou fazer metade pros meninos que eles não gostam de muita coisa doce. Uhum. Sem o leite cano assado. Boa! E a outra metade pra mim... Com muito furo e bastante leite cano assado. Vou furar... E vou colocar o leite cano assado. O dos meninos, agora se eles comerem, vamos ver se vai ficar... Se ficou fofinho, né? Se eu ia mexer direito as claras. E você que já tá fazendo esse bolo, mexeu direito as claras? Porque daí seu bolo tem mais chance de ficar fofinho. Este é o bolo da minha infância. Vamos ver se o gostinho tá de infância também. Vamos cortar o bolo agora. Vou cortar, óbvio, na parte do leite cano assado, né gente? Uhum. Tô louca pra ver como é que ficou dentro. Uhum. Ai, olha que lindo que ele ficou dentro. Nossa, ficou lindo, hein? Vamos jogar um pouquinho só mais aqui em cima. Pra deixar o nosso bolinho com cara de infância. Agora eu vou dar para os meninos provarem pra ver o que eles acham deste bolo. Estou pronto. Agora vamos ver se este bolo vale a pena mesmo. Todas essas 10 horas que demorou pra fazer. Galera, foi rápido. Hum. Aleluia! Esse foi o bolo. O Alberto está uma delícia. Eu que vou experimentar o bolo e não experimentei. Ele fica só com o bolo. Vocês estão vendo, né? Que eu perdi o bolo. Depois da gravação eu deixo o seu experimento. Não, deixa eu ver, né? Porque senão vai ser que as pessoas estão boas, nem sei. Tá. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom. Foi esse o bolo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam pra casa de vocês. É bem fácil. E rápido, né? O Alberto gostou. Pois, que ele não gosta de doce. Então, é porque está aprovado. Hum. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se vocês têm alguma pessoa na família que cozinha e gostaria de ver esse vídeo. Ou se você mesmo gosta de cozinhar, faça esse bolo e nos mande no nosso Instagram. Foto. Tô louco pra ver e saber se vocês gostaram. Tá bom. Tá bom? Então tá. Tô com um bom vídeo também. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente.